Glória Pai nosso Você que sabe a verdade Nos céus Olha comigo aí Santo é Teu nome Teu rei Teu rei Nos campos Tua vontade Seja feita Como é O céu No céu Neste céu Teu Teu Seja feita Como é No céu Neste céu Neste céu Neste céu Pai nosso Pai nosso Neste céu Seja feita Seja feita Seja feita Seja feita No céu No céu No céu E fez O céu Deiu Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.